Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo, congelado aí, nevou no Rio Grande do Sul, está tudo branco no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre não, mas nevou, eu vi só uma foto, mas é aquelas coisas que agora vai ter um monte de gente dizendo que não tem mais aquecimento global, tem gente que é dizendo que tem que ser um festival de bobagens. Spoiler! Não, eu, sobre o frio, eu estou esperando as fotos dos bonecos de neve bizarro do Rio Grande do Sul. Isso é a parte mais divertida quando é esses pouquinho de neve, aqueles bonecos que é coisa de capeta. Falta de experiência, né? Não tem a produtividade ainda de fazer um pouco. Falta de matéria-prima também. É, exato. Mas vou chamar o nosso convidado, então. Seja muito bem-vindo, Cláudio Costa. Olá, Júlio. Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes do podcast. Um prazer estar aqui. Uma honra ter sido convidado por vocês para poder participar. Beleza. A honra é nossa para falar desse tema que não é dito na mídia tradicional, com certeza. Ouvir o outro lado é uma coisa que a mídia tradicional não faz. Então, nós vamos ouvir hoje o Cláudio. Mas não só isso. Vou ouvir a carreira dele. Ele tem uma carreira bacana. É legal de conhecer essas pessoas que estão fazendo algo. A gente vai falar disso no decorrer do episódio. Mas antes disso, Paulo, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Boa noite, pessoal. Querem abrir uma empresa? Procurem a DBI Contabilidade. Ela dá quatro meses gratuitos, mais abertura da empresa para quem é cliente do TAPA. É só anunciar, né, Júlio? Avisa que é a cliente do TAPA para ganhar o benefício. Ouvinte do TAPA. Ouvinte do TAPA. Cara, nossos ouvintes são nossos clientes também. Exatamente. E fora isso, pessoal, a DBI, então, uma empresa... A DBI é uma contabilidade focada em auxiliar a empresa a ter aquele melhor planejamento tributário, a identificar qual é o melhor tipo de regra que você tem que usar para te enquadrar no entendimento estatal de como é que uma empresa tem que funcionar. Quer ou não, um bom contador faz a diferença entre um problema futuro ou não com a Receita Federal e outros órgãos do tipo, né, Júlio? Exatamente. Os caras entendem mesmo do que falam. Entrem em contato com eles para tirar alguma dúvida. Sim, eles são bem bons para conversar. Então, procurem a DBI e puxem esse papo para conhecer com quem vocês estão falando. É arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site lá tem o barra DBI, etapa-nome-invisível.com.br, barra DBI. Agradecer, né, o Gabriel Torres. Exato. Por ter nos aproximado ao Cláudio. Valeu, Gabriel, presidente do IEE. Obrigado, já participou de vários episódios conosco, nosso amigo aí, que vai dar nome, não conhecia o Cláudio, não conhecia a história dele. É interessantíssimo a gente ouvir essas pessoas que estiveram dentro da máquina e foram moídas pela máquina. E é, e esse episódio, mandem para aqueles que defendem estatais, manda para aquele amiguinho comuna, social-democrata, que fala, não, mas tem setores estratégicos da economia que o Estado tem que manter, porque senão já é perder a soberania nacional, blá blá blá. Daí houve esse episódio e diz quem é que é o dono da companhia. Manda para essa pessoa e vamos ver. E depois pode nos relatar no Instagram, nos relatar no Discord, relatar o que essas pessoas falaram de volta. Não existe resposta. Júlio, não sei se você concorda, mas depois de ouvir o que o Cláudio tem a dizer no episódio, como é que alguém vai defender que tem uma estatal que pode funcionar, entendeu? Eu não consigo entender isso. É, complica isso. E você, social-democrata, amigo do nosso ouvinte que está nos ouvindo agora, que acabou caindo aqui, vai lá no nosso Instagram, comenta lá, ou não quer se expor, manda um inbox para nós, no YouTube também, não quer se expor, manda um inbox para nós e diz qual é o argumento, qual é o ponto, onde que esse negócio vai funcionar, porque é paranoia da nossa cabeça. Vai lá, escreve lá. Tu escuta esse relato do Cláudio e vê como essa máquina não tem como... É uma máquina de moer gente boa, né? Pegou o Cláudio, que é um cara excelente pelo que nós vemos, e moeu o cara, né? Então, tomara que ele... Eu não vou dar spoiler também. Corta isso, Thiago, isso não. Mas, muito bem. Fora isso, então, pessoal, temos a parceria com a Vies para as camisetas do Tapa, é só utilizar o código... Aqui, ó. Essa é do Júlio. O Júlio adora usar ela. Eu vou usar a minha na rua agora, logo mais. Vou dar uma saída e daí vou mostrar para os transeuntes, né, Júlio? E... E quem quiser comprar qualquer coisa na loja da Vies, utilize o código do Tapa, o código Tapa, para comprar qualquer item com desconto de 5%. E tem duas camisetas ali que são as do Tapa também. Exatamente. O pessoal está comprando e está comprando mesmo. Então, entre lá e faça parte desse time. Vista a camiseta. Viesbr.com, né, Júlio? Exatamente. Viesbr.com. E no nosso site tem o link lá também. Perfeito. Pessoal, tem várias maneiras que vocês podem fazer para ajudar o Tapa a crescer. Uma delas é virar apoiador. Tem o nosso Discord. A gente fala todo episódio aqui. Fica a dica. Mas tem também, para você que não é apoiador, que compra livros pela Amazon, coisa assim. Uma das maneiras que você pode nos ajudar é divulgando o Tapa. Divulgue o Tapa. Apoie no seu Instagram. Mostre para as pessoas. E porque, queira ou não, o Brasil precisa mudar culturalmente para a gente conseguir mudar esse país. Só tem uma maneira, pessoal. Tem que ter mais liberal, especialmente mais libertário, defendendo a privatização das coisas. Então, fica a dica. Não só a privatização. Tem outras coisas muito mais. Mas, tipo, fica a dica. Ajude o Tapa a crescer. Traga mais gente. Divulgue os episódios, por favor. Se não tem os 10 pilinha, divulgue o Tapa. Bota no Stories. Do Stories ajuda demais, marcando o arroba do Tapa. Mas, se tem os 10 pilinha, entra lá no nosso apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível. Faça o seu apoio mensal para o Tapa. Começa no 10 pila. E daí depois pode ser patrão também e outros níveis. Mas, para participar desse nosso grupo do Discord, o grupo mais livre da internet, onde a gente passa o dia, para o Tapa continuar, não ser só no sábado, né? Continuar dando o Tapa no resto do dia, no resto da semana. Então, tudo que acontece durante a semana, eu fico informado pelo grupo do Discord. Eu só sei das coisas que acontecem no mundo no meu grupo do Discord. E daí é muito legal, divididinho por canais, é bacana. Entre lá. Isso aí. E no nosso site tem todas as show notes, canais de WhatsApp e Telegram, livraria, artigos, e-mails, como cadastrar o seu e-mail para receber as novidades do Tapa e artigos. Tudo isso, Tapa no meu invisível.com.br. E as nossas redes sociais, né, pessoal? Instagram, Facebook, Twitter. E, além das redes sociais, o nosso YouTube. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, dê o like aqui embaixo. Quem está nos ouvindo, vai lá no YouTube, nos siga por lá. Estamos por lá para nos ver em vídeo também. Para quem quiser aprofundar-se nas ideias da liberdade, tem o Seminário Mises. Está tudo lá no nosso site também, barra Seminário Mises, onde a gente tem basicamente a discussão de cinco obras em quatro encontros. Estão todos lá no nosso... Estão publicados no Seminário. É só andar uma olhadinha no site. A ideia é começar a entender as ideias da liberdade. Ninguém melhor do que Mises para abrir a cabeça das pessoas. Exatamente. Voltamos para o episódio, pessoal. Primeiramente, vamos apresentar quem é o nosso convidado de hoje, o Cláudio Costa, profissional com mais de 30 anos de carreira, administrador de empresas pela FAAPS São Paulo e com MBA em gestão empresarial pela PUC Minas. Nos últimos 12 anos, atuou como executivo de grandes empresas. Em 2017, teve sua primeira e rápida incursão na administração pública, quando foi secretário executivo adjunto de gestão de pessoas na Prefeitura de São Paulo entre 2019 e 2021 e foi o responsável pela área de RH da Petrobras na gestão de Roberto Castelo Branco. Vamos falar sobre essa tua carreira aí. Você quer fazer perguntas iniciais sobre a carreira dele? É, eu acho que a gente pode começar para situar, né, Cláudio, os nossos ouvintes, o teu histórico profissional e como é que tu foi parar na Petrobras, que é talvez a coisa mais chamativa aí, mas antes, quem é o Cláudio, né, como é que tu surgiu, por que tu foi parar nessa área e que empresas tu trabalhou? Fez concurso, tá passando na Petrobras? Não, não, você fica aqui, eu tenho... Começou o problema aí. Já comecei a bagalhar, você sabe que, como o Júlio trouxe, mais de 30 anos aí de carreira, eu costumo dividir minha carreira em três partes, a primeira, os primeiros 10 anos como profissional técnico na área de RH, comecei lá no Itaú, no Boston, no Boston fui para o Banco Fiat, no Banco Fiat tive uma primeira e rápida passagem pela Accenture, e ali encerro minha carreira como um profissional da área técnica, iniciando na Accenture a minha carreira como consultor. Depois, 12 anos de consultoria em uma das boas empresas de recursos humanos do mundo, o Regroup, e ao final de 2009, eu saio do mundo da consultoria e migro como executivo, assumi a vice-presidência de recursos humanos da TAM, ainda enquanto empresa brasileira, controlada pela família Amaro, e tive a honra de participar no processo de fusão com a LAM, lá em 2011, 2012. Eu costumo brincar aqui, pessoal, que eu sou um dos grandes especialistas em como não fazer uma fusão, porque muitos equívocos foram cometidos, e está aí o resultado. A TAM, que era um orgulho dos brasileiros como uma companhia aérea de primeira qualidade, de serviço, líder do mercado doméstico, ela acabou perdendo o seu espaço, aí tem uma série de razões para isso. Fiquei ali até 2012, depois fui para o grupo Eco Rodovias, uma empresa de primeiríssima qualidade também no setor de infraestrutura, líder aí nos processos de concessões de rodovias, junto com outras organizações. No entanto, a Lava Jato, que impactou profundamente o setor de infraestrutura no país, também abateu ali a organização, principalmente o seu controlador, e com isso, em 2016, eu saio do grupo Eco Rodovias, fico por um tempo atuando como consultor independente para algumas organizações, e no início de 2017, portanto, sou convidado a assumir a Secretaria de Executiva Adjunta de Recursos Humanos da Prefeitura de São Paulo, uma experiência incrível que eu tive no meu currículo, me orgulho muito de ter podido passar por essa posição, mas que trouxe clareza do que é o nosso país e do que é o mundo público, o que é a administração pública no Brasil. Por conta dessa experiência, depois a gente pode explorar um pouquinho mais, eu posso contar alguns detalhes do que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com uma reforma administrativa que está tramitando no Congresso, mas ali foi, foi de fato uma experiência interessante, e dali, eu saio, no começo de 2018, eu saio da Prefeitura, continuei, voltei a atuar como consultor independente naquele momento, e quando o candidato, então o candidato Jair Bolsonaro passou a ser um candidato viável para as eleições de 2018, o Paulo Webel, que foi o secretário de gestão, um grande amigo, trabalhando ali com o Paulo Guedes no que seria uma proposta de gestão, de planejamento do governo Bolsonaro, caso confirmasse nas urnas a sua eleição, me convidou para participar ali do que seria o grupo de trabalho para pensar o plano de ação desse novo governo que se formaria. Jair Bolsonaro é eleito, Paulo Webel integra o governo de transição, e me convida para então conhecer o Roberto Castelo Branco, lá em Brasília, e Roberto me convida para então assumir a gerência executiva de recursos humanos da Petrobras. O título do cargo não representa necessariamente o tamanho da responsabilidade, só para dar um exemplo para vocês, a Caixa Econômica, é uma vice-presidência de recursos humanos. Então, a Petrobras tem ali uma titulagem que muitas vezes não representa, mas uma gerência executiva é uma função extremamente relevante na estrutura organizacional da companhia. E lá fiquei por dois anos e três meses, e a gente pode explorar um pouquinho do que foi essa experiência ao longo da nossa conversa aqui. Vamos falar do nosso apoiador, Cunha Mantovani Advogados, a CMA, é um escritório de advocacia totalmente online, que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em domínio invisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Quando veio essa galera liberal para Brasília, eu moro em Brasília, veio essa galera toda e eu recente a chegada aqui também, eu trabalho na iniciativa privada, mas chegou esse pessoal todo, Paulo Ebel e todo o time que veio com ele, e eu fiquei próximo e amigo de alguns, assim, e desse pessoal que trabalhava no RH, entre aspas, do governo federal, que seria o RH do governo federal. A minha dúvida era assim, para eles, que era que eu sempre enchi o saco, hoje eles saíram, saiu todo mundo, porque o governo do Bolsonaro já é outra coisa do que era no início, mas eu perguntava, sempre enchi o saco, como é que um RH que não demite, como é que funciona isso? O RH não é só demitir, mas está contido na minha visão de iniciativa privada que o RH também demite, o RH também tem, demite e também contrata, outras skills que não sejam somente técnicas de um concurso público. Me diz a tua percepção, como é que um RH que não demite, como é que funciona a tua percepção dentro da Secretaria de São Paulo e da Petrobras, que também não pode demitir, eu acho, não sei como é que funciona. Julio, eu vou trazer para vocês aqui um fator real que representa muito bem o que você está dizendo aqui. Como eu disse, início de 2017, chego lá como secretário e um dos grandes dilemas do município, assim como no Brasil inteiro, era a questão do custo de pessoal e dentro do custo de pessoal tem ali a questão da previdência do servidor público. E um dos principais projetos que eu liderei ali foi a reforma da previdência do município de São Paulo. A gente começou a trabalhar em março de 2017, foi protocolado em dezembro do mesmo ano, só que só foi aprovado no final de 2018, mas bastante desidratado em relação àquilo que era o projeto de lei original. Só que para chegar lá, até chegar em final de 2017, para poder protocolar essa proposta de projeto de lei na Câmara dos Vereadores, a resistência velada e muitas vezes até explícita de vários grupos de pressão, trazia ali no meu caso uma indignação de que era tão óbvio a necessidade de fazer essa reforma, óbvio que é uma reforma, é um ajuste amargo para o servidor, mas é necessário para ele próprio poder ter a garantia de que vai continuar recebendo a sua aposentadoria ao longo das próximas décadas, vamos dizer assim. E num episódio que foi interessante, como formado na iniciativa privada, onde a velocidade, a dinâmica, ela é muito mais ágil, eu estava ali parado no café, estressadíssimo, porque as coisas não andavam, um procurador do município ali, um procurador da Secretaria de Gestão, vou preservar o nome dele aqui, para o próprio bem dele, ele virou para mim e falou, Cláudio, não se estresse, não se estresse, a administração pública ela é feita para não funcionar. Você tem as leis, você tem os decretos, você tem as portarias, elas são conflitantes entre si, aquilo que você acha que é oportuno, você saca uma coisa aqui para ir na direção daquilo que é o teu interesse. Então, como cidadão ouvir isso, eu fico indignado, porque o que é uma prefeitura, o que é um governo, governo estadual, o que é um governo federal? É uma grande prestadora de serviço. Eu até usava... Era para ser, não é? Era para ser. Deveria ser, não é? Você pega uma prefeitura, ela tem que prestar serviço em saúde, educação, zeladoria, segurança pública, e aí você, como cidadão, como cliente, pagador de imposto, o que você recebe em troca como serviço? Eu costumava dizer ali dentro na prefeitura, o teu telefone celular ou a tua operadora de TV a cabo, se por acaso deixar de funcionar, você vai ligar, você vai reclamar, você vai criticar, você vai ficar muito bravo. Então, você, como um prestador de serviço para a população, como assim é feito para não funcionar? Agora, o que eu quero destacar aqui, tem uma declaração do Nobel de Economia, o Ronald Coase, que ele é muito claro na leitura dele, que incentivos errados promovem e premiam comportamentos que não funcionam. Então, quando você pega a administração pública no Brasil de uma forma geral, isso não vale só para o Brasil, isso vale de uma forma geral para outros países, mas falando de Brasil, que a nossa realidade aqui, eu tenho que dar um destaque, isso vale para a Prefeitura, vale para a Petrobras, vale para o governo federal, apesar da qualidade e recursos à disposição dos servidores, e tem muita gente de muita qualidade, de formação técnica, de formação acadêmica, assim, extraordinária, muitas vezes até superior do que a gente encontra na iniciativa privada. Só que o sistema de regras que eles operam é ineficiente, ele é incoerente, ele é injusto. Então, quando você fala da questão de não poder desligar um mau servidor, e do outro lado, no outro extremo, você também não pode premiar o bom servidor, o bom funcionário público, você joga todo mundo na vala comum. Então, o que você espera? Meritocracia na administração pública é uma heresia você falar de meritocracia nesse ambiente. Então, trabalhar a questão cultural das pessoas que operam nesse sistema, nesse ambiente, é muito complexo, e para mudar isso é muito difícil, porque os grupos de interesse, os grupos de pressão que ganham dinheiro com isso, o negócio sindical, e veja o que eu estou falando, no negócio sindical, na administração pública, é extremamente rentável, e muitas vezes eles estão ali defendendo o interesse do próprio sindicato, não é o interesse do empregado, não é o interesse do funcionário público, por vezes, é o interesse dele próprio, trazendo um dado de realidade aqui para vocês, em 2018, os 17 sindicatos, o conjunto dos 17 sindicatos da Petrobras, arrecadaram mais de 40 milhões de reais, só dos empregados ativos, só dos empregados... 17 sindicatos, para mim, isso já é um absurdo, ter 17, mas é que teria um sindicato compartilhado com as outras empresas de petróleo. 17 sindicatos, mais uma federação oficial, e uma federação que não é reconhecida, mas se auto-intitula como. Tem tudo para dar certo? Eu estou falando de mais de 40 milhões de reais só dos ativos, eu não tenho a informação dos inativos, dos outros 40, 50 mil, 60 mil aposentados, porque, mais uma coisa, pela minha experiência na Petrobras, eu nunca vi isso em lugar nenhum, aposentado faz greve na administração pública, aposentado vai para a porta de uma unidade operacional fazer greve, em defesa dos seus direitos enquanto aposentado. Dá-lhe, Brasil! Tem como funcionar isso? Não, não tem. Mas vamos... Redondo, não. Mas, espera aí, antes, tem aquela frase do Charlie Munger, o sócio do Buffett, mostra o meu incentivo e eu te digo o resultado. Então, vamos lá, Cláudio, qual é o... Numa empresa privada, qual é a função do RH e, numa empresa pública, estatal, qual é a função do RH? Em ambas as estruturas, o RH deveria ser o promotor da formação de líderes para executar da melhor maneira o resultado, o desempenho estratégico daquela unidade organizacional, daquele organismo vivo. A função do RH é a formação de líderes, criação de políticas que façam com que a execução da estratégia ocorra da melhor forma. E quem lidera são os líderes, são os gestores desta estrutura organizacional. Isso vale, de novo, para a administração pública ou para a administração privada. Na administração privada, a dinâmica e o processo decisório de quem manda, você tem clareza de quem manda na empresa privada. Se for uma empresa familiar, você tem o dono, você tem a família ali comandando, que por vezes podem ser decisões acertadas ou decisões que não sejam tão acertadas assim. Na administração pública, quem é o dono da administração pública? Quem é o dono seja da administração direta ou seja o dono da empresa estatal? Somos nós, todos os brasileiros. Viva! Deveria mesmo! Deveria ser! Deveria ser! Vocês aqui, pergunte para qualquer cidadão da cidade de São Paulo se ele sabe o tamanho, quantos empregados tem, quantos funcionários, servidores tem a prefeitura de São Paulo. Ninguém conhece. Se uma prefeitura é como se fosse um condomínio, se você perguntar para o morador de um prédio em qualquer lugar, ele mais ou menos sabe ali quantos empregados têm o prédio onde mora, os gastos, porque ele recebe os extratos, ele acompanha até as reuniões de condomínio. Vem para a prefeitura de São Paulo, estou falando números de 2017, não deve ser muito diferente disso, mas naquela ocasião a gente falava de 225 mil servidores, dos quais 125 mil ativos e 100 mil aposentados. Esse número certamente já mudou, não houve, até onde eu sei, não houve concurso público para a prefeitura de São Paulo, até porque não tem recurso e também não tem necessidade. E uma outra questão é a quantidade de aposentados deve ter aumentado, esses 100 mil aposentados certamente aumentou e diminuiu a quantidade de ativos. mas é uma folha de pagamento, de novo, números de 2017 na ordem de 22, 23 bilhões de reais que representava 50% da arrecadação do município, 50% da arrecadação dedicado para folha de pagamento. Então, assim, como você vai investir em segurança, em saúde, em educação, na infraestrutura, na qualificação desses profissionais para melhor atender a população? não tem recurso e não tem eficiência. Agora, quem é o dono? Na minha opinião, minha modesta opinião aqui, quem acaba funcionando como o dono do organismo público, seja, de novo, a administração direta, ou seja, a administração indireta, por vezes, são os próprios empregados e os sindicatos que se posicionam como donos daquele negócio. Contou um episódio aqui para vocês. eu como cidadão, vamos lá, os sindicatos dos petroleiros, todas as federações, o petróleo é nosso, a Petrobras é dos brasileiros. Até onde me consta, eu nasci brasileiro, o meu RG, meu CPF é brasileiro, então eu sou um dono também daquela companhia, não sou? Eu tenho o direito de querer que a Petrobras tenha um outro rumo, mas não, como você não é concursado, meu caro, você não tem direitos aqui dentro, você não pode nem votar num acordo coletivo, porque você, primeiro, você não é concursado e, segundo, você ocupa uma função gratificada, você ocupa uma função executiva, então você não tem direito. Então, assim, tem uma série de incoerências e idiosincrasias aí no discurso, da narrativa, eu odeio essa palavra, narrativa, mas isso tem aos montes ali dentro, a incoerência impera nesse ambiente. Isso tem. Para aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do Tapa, Emigrarme, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrarme ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba emigrarme, emigrar.me, ou no site do Tapa, tapadomivisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código Tapa para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com um saco cheio desse Brasilzão aqui, vai lá e procura emigrarme. Cláudio, eu sou um pouquinho mais radical que você, a gente só vai te deixar tranquilo, assim. E a minha visão, assim, só para deixar bem claro, eu quero saber se tu compactua com uma parte dela. Quando tu falaste sobre que a prefeitura deveria prestar um serviço, a prefeitura é um grande emprestador de serviço, ao meu ver, não, a prefeitura não é um grande emprestador de serviço, a prefeitura é um grande espolhador de riqueza da sociedade, como o governo estadual, como o governo federal, e ele dá esse serviço de desculpa para fazer o seu espólio. Ao meu ver, ao meu ver, a função básica de uma prefeitura é o contrário do que tu falou, tá? Ela espolia, ela precisa tirar a energia da sociedade de alguma forma, tem que roubar o povo de alguma forma, e para roubar o povo ela finge que entrega um pouquinho de saúde aqui, um pouquinho de educação ali, e bota essa galera toda ali dentro para pegar o dinheiro de todo mundo. Essa é a minha visão. E com essa minha visão, eu consigo chegar a parte dessa tua conclusão do fim agora, que eles são o dono do negócio, não é nós. Nós aqui estamos bancando a boa vida deles, e essa visão muda a tomada de decisão de um RH, ao meu ver, entendeu? Porque o RH, tu não está batendo continência para o cidadão, o teu acionista não é o cidadão, o transeúnte que está na rua, não, o teu acionista é o cara que conseguiu um concurso, que tem um, que tem o, que é o, eu sou do financeiro, que é o título de renda mais seguro que existe é um concurso público no Brasil. Esse sim, tu vai saber que tu vai receber alguma coisa no futuro. Então, é para ele que tu paga alguma coisa e tu deve alguma coisa, e o RH no meio tempo aí, tu não tem muito o que fazer, tu não tem muito o que fazer, porque o cara que é o que recebe o dinheiro é o que está mandando no final das contas. eu fico na dúvida, eu me lembro que o pessoal aqui do governo federal que eu era amigo aqui, que eu sou, quando eles estavam aqui, eles falavam, não, a gente tem que motivar, fazer com que os caras produzam mais, existem processos que possam melhorar mais, mas porra, ali, quando tu contrata um cara com um determinado perfil, quando tu tem o poder de demitir uma pessoa que não está com um determinado perfil, tu tem um poder de gestão muito maior dentro de uma organização, não tendo esse poder de gestão, não tem como o negócio funcionar, eu estou aqui botando água na fervura, dizendo que o negócio não vai funcionar nunca, eu não sei, eu não tenho esperança nenhuma que o negócio vai funcionar, restou alguma pontinha de esperança no teu coração, de que o negócio vai funcionar algum dia? Júlio, na minha visão e até trazendo mais um fato aqui, você sabe que a reforma administrativa que o Wagner Lenhart e o próprio Paulo Edo liderou na construção do que está tramitando agora no Congresso Nacional, ela começou a nascer lá na Secretaria de Gestão na Prefeitura de São Paulo em 2017, porque nós queríamos modernizar o modelo de gestão dos servidores da Prefeitura de São Paulo, só que a gente esbarrava em restrições constitucionais, então não tem muito o que fazer, num ente municipal ou estadual, você não tem muito o que fazer sem esta reforma administrativa, ela é necessária para você modernizar e começar a ir na direção do que vai agregar valor efetivamente para o cidadão brasileiro, trazer eficiência, qualidade de serviço e assim por diante. Quando você pergunta para mim se tem algum pingo de esperança, eu acho que aquilo que está tramitando hoje no Congresso, ela ainda é muito tímida para a real necessidade do país, mas política é a arte do possível. Lá em 2018, primeiro ano, 2019, eu acreditava piamente de que isso ia acontecer. Aliás, eu abracei a função de RH da Petrobras com esse propósito. Como a Petrobras tem uma característica como empresa, não é administração direta, e é uma empresa que depois a gente pode até explorar um pouco disso, uma empresa de capital misto que deve satisfação para o acionista privado, ali com a liderança do Roberto Castelo Branco, a gente conseguiu avançar em muita coisa, melhoramos muita coisa. Só que a gente também esbarrava ali em questões constitucionais e esbarrava muito na cultura interna, esbarrava na cultura interna, quando eu digo, não estou me retratando apenas, me referindo apenas a sindicatos, não, eu estou me referindo a órgãos em Brasília que orientam as estatais nos diversos níveis e diversas entidades de Brasília, no Ministério da Economia, no Ministério de Minas e Energia, isso esbarra também, por vezes, nos debatemos ali com o próprio, com membros do Conselho de Administração, com membros da diretoria, com executivos, meus pares, natural, a mudança, o ser humano, ele é um bicho que não gosta de mudança, essa que é a grande verdade, que é estabilidade, que é previsibilidade, mas nós estamos vivendo uma dinâmica empresarial muito acelerada, a transformação digital está aí, e a transformação digital não está aí porque é bacaninha fazer transformação digital, ela é necessária para eficiência, para agregação de valor, para resultados superiores, e isso impacta efetivamente naquilo que foi um dia estabelecido, 5, 10, 20, 30 anos no passado, quem entrou lá 20, 25 anos num conjunto de regras, isso mudou, então como que você faz para fazer essa mudança? Você tem que enfrentar e desafiar o sistema, e na administração privada, você simplesmente leva a prova e executa, na administração pública, não é tão simples assim, uma das coisas, eu aprendi muitas coisas nessa minha passagem pela administração pública, existem frases que já até, eu sou ouvinte aqui do podcast, e assim, uma frase que é muito comum na administração pública é, eu tenho que proteger o meu CPF, não, eu tenho que cuidar do meu CPF, né, outra coisa que também existia muito era, cuidado com o cavalo de Troia, o que é o cavalo de Troia? Numa empresa privada, se você quer aprovar uma determinada, uma nova política, um novo processo de gestão, você faz a apresentação no órgão decisório, leva a prova, registra na ata e está tudo certo, na administração pública, o trâmite que isso tem que ter, a quantidade de pessoas que se envolvem no processo para avaliar se aquilo está em compliance com a Constituição, com o Estatuto, com os procedimentos internos, passa por tanta gente, e essas pessoas que analisam esses documentos, elas não olham o documento única, exclusivamente, pela ótica do compliance, elas olham também pelo mérito, e quando o assunto é contrário àquilo que ele gostaria, óbvio que ele vai trabalhar na direção para que aquilo não funcione, e aí você tem que tomar muito cuidado com o tal chamado cavalo de Troia, que é colocar ali um texto que compromete o teu CPF com o proponente daquela ação, é casca de banana para tudo que é lado, que você tem que tomar muito cuidado, efetivamente, na condução desse tipo de processo na administração pública. Então, a ineficiência, o tempo que se leva para aprovar uma determinada proposta, é gigantesco, e depois, para implementar, você vai deixando ali um rastro de inimigos. É um ambiente muito, muito diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, de um projeto que eu liderei lá na companhia, a gente reduziu para todo mundo que está ouvindo aqui, a administração pública é uma empresa estatal, você tem o teu cargo permanente, então você fez um concurso público para ser engenheiro, e tem lá a faixa salarial para você ser engenheiro, e tem todo o regramento de o antigo chamado avanço de nível, o que é o avanço de nível? Na prática, é aumento salarial. Antigamente, tinha lá um regramento que era automático. Então, você tem lá a faixa salarial, e o que eu estou trazendo aqui como informação é só você entrar em site de qualquer entidade sindical, o acordo coletivo está lá disponível, e no acordo coletivo tem as tabelas salariais abertas. Então, eu não estou fazendo nenhuma exposição de nada que seja confidencial, porque os próprios sindicatos divulgam isso. Então, um cargo de nível superior, o teto da remuneração dele, chega a 39 mil reais. Me mostre, me diga qual empresa privada um engenheiro, por mais top que ele seja na carreira, como engenheiro na carreira técnica, ganha 39 mil reais. Uma ou outra empresa de excelência técnica extraordinária, até pode ter, mas é uma meia dúzia que chega lá. Na Petrobras, não. Na Petrobras, você tem uma enormidade de pessoas, milhares de empregados, eu não estou aqui julgando a qualidade dos empregados. A Petrobras tem no seu quadro uma excelência técnica reconhecida internacionalmente. É indiscutível a qualidade do empregado que a Petrobras tem e o investimento que ela faz na formação. Só que isso não necessariamente deveria estar sendo recompensado na remuneração fixa do empregado. Vamos voltar lá para a questão dos incentivos. Então, o camarada pode chegar a 39 mil reais de salário base. Logo que eu cheguei na Petrobras no início de 2019, eu ouvi uma frase de um funcionário da área de recursos com mais de 30 anos de carreira, ele falou, Cláudio, aqui na Petrobras se você tiver um mau súbito de esmaiar atrás de um armário por dois anos, você ficar ali caído, e ninguém perceber que você caiu atrás do armário, quando você acordar depois de dois anos, você vai ter tido aumento salarial e terá recebido o PLR, participação em lucros e resultados. Independente de você ter produzido ou não ter produzido, o que eu estou estimulando com isso? Que incentivo que eu tenho para efetivamente as pessoas se engajarem de maneira diferenciada em relação a outros? Então, veja, eu tenho lá o cargo permanente que tem esta dinâmica, e aí depois eu assumo, eu tenho a possibilidade de assumir uma função gratificada. As funções gratificadas na Petrobras, tanto que você tem lá, o primeiro nível de função gratificada na linha de liderança é um coordenador. Um coordenador em mercado privado, se você for fazer qualquer pesquisa, o coordenador ganha aí 15, quando muito, 18 mil reais. Na Petrobras um coordenador ganhava 40 mil reais. Por quê? Ele ganha ali o cargo permanente dele, ele ganha 15, 20 mil reais no cargo permanente, aí ele assume uma função para ganhar outros 20, 15, 20 mil reais como gratificação de função. Em 2020, nós fizemos um projeto lá, um dos pilares da gestão do Roberto Castelo Branco, logo no seu anúncio de posse, isso também está disponível na internet, em todas as mídias, um dos pilares era a redução de custos. E o custo de pessoal da Petrobras, bastante elevado, por conta dessas práticas implementadas ali durante a gestão petista, não sei se todos sabem, de 2006 a 2013, o gerente executivo de recursos humanos da Petrobras, o maior cargo de recursos humanos da América Latina, posso afirmar isso sem medo de errar, era um ex-dirigente sindical. Se isso não for conflito de interesse, eu não sei mais o que é conflito de interesse aqui, implementou práticas, tais como essa que eu estou reportando aqui para vocês, aumentou dramaticamente a quantidade de funções gratificadas e elevou o custo de pessoal da companhia para um patamar assim, absurdo, de 2003 a 2015, se eu não estiver errando aqui no ano, os empregados da Petrobras tiveram 53% de ganho real, acima da inflação. Me mostra uma empresa que tenha tido isso. Ontem, nós estamos aqui no dia 29 de julho, gravando aqui o programa, mas ontem, dia 28, o ministro Alexandre de Moraes derrubou uma decisão do TST que elimina um passivo da Petrobras da ordem de 46 bilhões de reais por conta de uma decisão de um acordo coletivo de 2007, 2008, que da maneira como ele foi escrito, lembra o Cavalo de Troia? Da maneira como ele foi escrito ali, ele dava uma margem para os sindicatos, se foi proposital ou não, não posso afirmar, mas ele não foi escrito de uma maneira que deu uma margem para os sindicatos entrarem com ações coletivas e que alavancou drasticamente de novo a remuneração dos empregados da companhia. Então, de fato, um dos objetivos ali era a redução de custos e para reduzir custos nós fizemos uma redução de 1.500 funções gratificadas em 2020. Essas 1.500 funções a menos reduziu na ordem de 300 milhões de reais o custo de pessoal da empresa. em bases anuais. Além de reduzir a quantidade de funções gratificadas, a gente também reduziu isso também, isso é possível na administração pública, numa empresa privada, seria mais difícil isso, porque a gente está reduzindo a faixa remuneratória da função gratificada. A gente reduziu em média 12% o valor pago para os ocupantes dessas funções gratificadas, que acabou resultando nesses 300 milhões de reais. Me diga, vocês acham que realmente quem tomou a decisão de fato todos estavam comprometidos e engajados nessa decisão? Evidentemente que não, mas não tinha como. Frente a esse pilar estratégico de redução de custo que estava dentro do planejamento estratégico da companhia, o diretor, os gerentes executivos, os meus pares, tinham que executar, porque estava dentro do planejamento estratégico da companhia. Mas isso obviamente trouxe ali uma série de sabores, um gosto amargo, e eu virei evidentemente ali, eu era carinhosamente apelidado, isso é importante trazer aqui para todos os ouvintes, eu fui apelidado de tocha na companhia, porque por onde eu passava botava fogo, porque eu estava desafiando o sistema, eu era cobrado como executivo. O nome foi para a boca do sapo? Foi, foi para a boca do sapo, para a boca de tudo que é bicho ruim que você pode imaginar aí, porque eu estava de fato implementando, liderando a implementação de processos que, curiosamente, muita gente acreditava que era necessário, você mudar o modelo de remuneração, por exemplo, de muita remuneração fixa e quase nada variável, para você mudar esse mix, reduzir a remuneração fixa e trabalhar com remuneração variável, como o mercado no mundo inteiro faz, muita gente acreditava nisso, mas também tinham ali as pessoas que não eram de acordo com esse processo. Mas, Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa, tanto na prefeitura de São Paulo como na Petrobras, realmente, não tinha esse poder de demitir e tal, chegou com uma missão, uma missão difícil de executar, a arma da mudança cultural dentro da empresa, uma empresa ou, enfim, uma entidade pública, me parece que ela é a única arma que sobra, tipo, fora aquelas coisas discricionárias que tu tem poder para fazer, a única maneira de dar uma melhorada no ambiente seria justamente transformar a cultura para, tu tem uma cultura meritocrática, tem uma cultura justamente de combater os perversos incentivos que permeiam o ambiente público. é possível ter uma cultura que resista aos incentivos perversos que a falta de possibilidade de demitir, a pressão política que é exercida naturalmente sobre uma entidade pública, é possível combater esses incentivos perversos? Paulo, somente com reformas estruturantes, tais quais a reforma administrativa, com uma persistência de uma linha de comando consistente que promova este processo. Então, vamos voltar lá em 2018, 2019, início do governo que estamos hoje com o presidente Jair Bolsonaro, na liderança do Paulo Guedes, eu acreditava efetivamente que nós teríamos isso, seria possível. Hoje, eu já tenho sérias dúvidas se de fato vamos conseguir atingir esse patamar, mas teríamos que ter aí quatro, cinco mandatos com essa orientação, falando aqui de 20 anos, 16, 20 anos com esta orientação, com reformas estruturantes e com muita, muita mão de ferro no comando desse processo. Caso contrário, volta tudo, Paulo. Tudo aquilo que a gente realizou e conquistamos em 2019, 20, começo de 21, na Petrobras, por exemplo, para uma mudança de direcionamento ideológico de governo. Volta tudo. A Petrobras vendeu a refinaria da Bahia, a Relanco. Necessária para o país. Se você não abrir o mercado de petróleo, o Brasil tem, minha opinião pessoal, o Brasil tem um potencial para ter duas, três Petrobras, com investimento estrangeiro, com outras empresas operando aqui, que vai gerar o quê? Riqueza, vai gerar imposto, vai gerar royalty, vai gerar emprego para todo mundo, do que ter uma única Petrobras estatal, que a Petrobras tem uma outra incoerência no meu modo de ver, empresa de capital misto, estatal de capital misto, a estatal tem um propósito, a empresa privada tem outro propósito, essas coisas não combinam, não se conversam. Mas qual é o propósito da empresa estatal para a gente? Porque para nós o propósito da empresa estatal é justamente fazer isso que a Petrobras faz, é tipo dar dinheiro para quem é aliado ao sindicato e ter cargo político e disposição para os políticos indicarem, não é isso? Isso é o que é, mas não deveria. Não deveria, mas é. O mundo é assim, os incentivos das estatais são assim, não é? Tu tem alguma esperança de que existe uma estatal que possa ficar imune a esses problemas? Eu não acredito. No meu modo de ver, vou chover no molhado aqui, aquilo que já tem sido dito em tantos outros fóruns, canais, a redução do Estado e a diminuição da quantidade de estatais é necessária. Para mim, não deveria ter nenhuma estatal. Na minha visão, nenhuma estatal deveria existir. O governo deveria ser um órgão regulador e controlador, fiscalizador, único e exclusivamente deste processo. Volto aqui, lá em 1997, quando foi privatizado o sistema Telebrás. Vocês realmente acreditam que nós teríamos o que a gente tem hoje, um sistema de telefonia, de internet, telecomunicações, que ainda comparado ao primeiro mundo, nós temos, não temos um serviço premium, uma qualidade premium. Mas, imagina se fosse estatal. A gente não estaria falando aqui por zoom, não teria internet dessa maneira. O que nós teríamos? Quando eu volto aqui para o ambiente, seja para a prefeitura, o modelo de OS das organizações de saúde já são entidades privadas, só que o modelo como ele funciona é totalmente torto, aberto para a corrupção de qualquer tipo de atuação. Quando você tem privado com privado, não vou dizer que não tenha corrupção, também tem, mas é mais difícil, é muito mais difícil. E a punição para quem faz, ela é indiscutível. Na administração pública já não é assim. Na administração pública, a ineficiência dos controles, dos processos, até a própria proposição, como eu já disse aqui, de mudanças do modelo, das políticas, dos procedimentos, traz uma ineficiência absurda. minha visão, efetivamente, deveria ser tudo privatizado para o bem do país, para o bem do país. Então, é muito provável tomar a Deus que isso não aconteça, rezo todo dia para Deus para que isso não aconteça, se o Lula ganha a eleição ano que vem, volta o PT na gestão do país, a refinaria que foi vendida a Relan, ela vai ser estatizada de novo, vai ser comprado do fundo Mubadala que comprou, a qualquer preço, porque é a visão dessa turma que acredita que quanto mais estatizado for, melhor é, mas é melhor para quem? Para eles, e não para o país. Então, é difícil acreditar, é difícil ter esperança. Eu imaginei que em 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro e com a nova configuração de governo, nós teríamos essa chance, mas eu acho que com os rumos que nós estamos vivendo, recentemente eu vi uma entrevista do Salim Matar, que o acusam de ter pulado do cavalo, ele falou, não, eu não pulei do cavalo, eu continuo acreditando e defendendo aquilo que eu acredito e que me juntei ao governo para defender aquilo que eu acredito. Quem mudou o rumo foi o governo. Eu concordo. Essa entrevista é muito boa, vou colocar na show notes a entrevista que ele deu para o Pânico. É muito boa essa entrevista. Muito boa, muito boa. Eu assisti também. É inspirador. O Salim, eu sou muito fã dele. Aquela entrevista é sensacional. Mas, Cláudio, não basta só contar com além, botar nome na boca do sapo, os caras fazem coisas na prática para derrubar quem eles não gostam. Então, assim, os caras, assim, eu já estou julgando aqui. Primeiro vamos falar o fato. Teve um negócio aí que os caras que conseguiram te atingir de uma forma muito certeira para te tirar do caminho. Sim, sim. É a minha leitura. Mas mostra a tua leitura, a gente vai colocar na show notes a leitura de outras pessoas do ocorrido do fato. mas tu tinha um punhal de ações da Petrobras que tu vendeu em determinado momento e tu foi punido por isso. Explica pro pessoal aí, mais ou menos, qual é a configuração do negócio, qual é a legislação envolvida nisso, por que que eles te acusaram disso. Júlio, agradeço demais a oportunidade de aqui poder explorar esse capítulo e vou fazer uma referência para os nossos ouvintes aqui. Aquela série The Crown que está na Netflix que trata da vida e da família real britânica, tem um episódio, acho que é na quarta temporada, a Margaret Thatcher tinha acabado de assumir como primeira ministra e a Inglaterra decadente, depressão econômica, altos índices de desemprego, resultantes tudo da era socialista que ameaçou o Reino Unido naquela ocasião e a Margaret Thatcher ela veio com, não à toa ela foi, ela recebeu a alcunha de a dama de ferro, porque ela veio com um conjunto de ações voltadas aí com choque de gestão e com remédios muito amargos e nada populares. E nesse episódio que eu estou referindo, a rainha chama a primeira ministra e meio que dá um pito ali na Margaret Thatcher dizendo, pô, ninguém está feliz com você, o Partido Trabalhista está infeliz com você, o seu partido está infeliz com você, os liberais estão infelizes com você, como que você acha que você vai lograr êxito com esse ambiente? e ela responde com um poema em si, estou aí todos a conhecer esse poema, é um poema de Charles McKay, Charles McKay é um escocês do século XIX e que, entre várias obras dele, um dos poemas que ele escreve é um poema que trata sobre inimigos, e o poema ele tem uma frase, eu vou repetir aqui, o poema que ele é bem interessante, ele fala assim, se você se gaba por não ter feito inimigos, infelizmente, meu amigo, essa ostentação é pobre, aquele que se envolveu na batalha do dever que os bravos suportam deve ter feito inimigos, se você não tiver nenhum, pequeno é o trabalho que você fez, você não atingiu nenhum traidor no quadril, você nunca transformou o errado em certo, você foi um covarde na luta, eu estou repetindo aqui, eu estou trazendo esse poema porque o próprio Roberto Castelo Branco ele usou esse poema numa reunião de diretoria executiva porque diretores estavam insatisfeitos ali com a minha condução muitas vezes porque eram remédios amargos na implementação de políticas da companhia, nessa mudança necessária para viabilizar aquilo que era o planejamento estratégico da empresa, e ser o RH neste momento daquela companhia eu faria muitos inimigos, então o episódio em si é importante destacar aqui, lá em junho de 2020 eu tinha 60 mil reais e resolvi comprar ações da companhia, toda empresa privada que eu trabalhei eu comprei ações da empresa, por quê? Porque eu acredito na empresa, eu acredito no trabalho que eu, os meus pares, a liderança que está ali engajada estamos conduzindo, não é à toa que o mundo tem lá os programas de stock options os programas baseados em ações e remuneração em ações que é para justamente premiar o melhor desempenho e alinhar interesses entre acionistas e executivos profissionais de todos os níveis então eu venho de uma cultura assim então lá em junho de 2020 comprei 2.800 ações da Petrobras a ordem de grandeza é 60 mil reais em janeiro de 2021 apesar de estar trabalhando no Rio e ter o meu no apartamento funcional lá no Rio quando eu digo apartamento funcional é diferente do que é o apartamento funcional de congressistas de empregados de servidores públicos eu alugava com o meu próprio recurso esse apartamento que eu morava no Rio mas eu sou de São Paulo moro num condomínio aqui em São Paulo com as minhas filhas e surgiu uma oportunidade da compra de um imóvel neste condomínio onde eu moro o imóvel que eu moro aqui em São Paulo é um imóvel alugado também mas surgiu a oportunidade de comprar um imóvel aqui em São Paulo e revendo a minha carteira de investimentos para poder ficar líquido para fazer a aquisição deste imóvel eu na ocasião ali a ação da Petrobras em janeiro de 2021 a ação estava em torno de 27, 28 reais e como ainda tinha ali um período para formalizar a compra e tudo mais eu comandei eu dei a ordem de venda dessa ação no dia 19 de janeiro de 2021 eu comandei para a minha gerente do Banco Safra eu falei quando bater 30 reais vende a ação da Petrobras ela estava apontando para um crescimento eu falei a ação ela era estimada em 35 reais eu falei quando chegar no patamar de 30 pode comandar a venda dei a ordem portanto no dia 19 de janeiro ok dia 5 de fevereiro o Roberto Castelo Branco vai à Brasília e faz aquela live encomendada pelo presidente Jair Bolsonaro para poder fazer ali o anúncio de como que se forma preço explicar para a população especialmente os caminhoneiros como que se formam os preços de combustíveis no país isso foi numa sexta-feira lembra voltando reforçando aqui o comando a ordem da venda das ações foi no dia 19 de janeiro no dia 9 de fevereiro foi encaminhado um e-mail dizendo do período a Petrobras entrava ali em período de vedação para os administradores para conselheiros diretores e profissionais que tem acesso a atos ou fatos relevantes e o fato relevante que estava em questão era a divulgação de resultados da companhia que aconteceram dia 24 de fevereiro então esse comunicado saiu dia 9 de fevereiro a legislação a regulação de CVM diz que quem tem acesso ao ato ou fato relevante nesses 15 dias está impedido está vedado de fazer qualquer tipo de venda de ações eu como gerente executivo eu não tenho acesso aos fatos relevantes eu não participava de comitês ou de debates que tratavam desses atos ou fatos relevantes e eu vou bater sempre nessa tecla o comando foi dado no dia 19 de janeiro no dia 18 de fevereiro que foi numa quinta-feira depois do carnaval o trader do safra me aciona porque ela tinha recebido o comando da minha gerente quando a ação batesse 30 reais era para vender a ação a ação no dia 18 acordou 30 reais e ele só fez aquela gravação de 5 segundos Cláudio tem uma ordem aqui quando a ação batesse 30 reais para vender confirma? sim confirmado foi essa foi essa a ação que eu fiz no dia 18 de fevereiro pela manhã quando eu recebo o extrato da operação do banco safra eu encaminho para a minha par para a gerente executiva de relações com investidores o extrato da transação eu comprei a 60 mil e vendi a 84 mil reais ok tive um lucro de 24 mil reais mas lembra a operação foi comandada dia 19 de janeiro sempre vou bater nessa tecla e informei a área de relações com investidores informei a gerente executiva Carla Albano que me respondeu por WhatsApp Cláudio obrigada por informar ainda perguntei para ela falei Carla você quer que eu mande por e-mail eu falei não, não está tudo bem assim está tudo certo obrigada então está tudo bem no dia 26 de março 40 dias depois portanto numa sexta-feira o gerente da área de compliance o Walter Costa me liga Cláudio preciso fazer uma reunião contigo na segunda-feira pela manhã para a gente poder explorar um episódio é importante destacar aqui eu talvez tenha sido o gerente executivo mais denunciado na Petrobras a Petrobras tem uma cultura de denuncismo que veio lá da época de Lava Jato antes da Lava Jato também já tinha mas depois da Lava Jato intensificou muito então denúncia vazia denúncia infundada é o que mais existe dentro da Petrobras e eu já tinha passado por outras investigações eu falei poxa vida o pessoal gosta de mim caramba mais um assunto então tá bom marcamos essa reunião para segunda-feira pela manhã no dia 29 de março às 9 horas da manhã no domingo dia 28 a secretária do Roberto me liga para agendar uma reunião com ele e com a gerente executiva da área jurídica e com o chefe do gabinete às 11 horas da manhã então às 9 fui lá atendi a demanda da área de compliance tem investigação me fizeram várias perguntas eu expliquei tudo isso que eu estou contando aqui para vocês eu expliquei eu tenho os prints eu tenho todos os toda a formalização dos comandos mandei para ele e o Walter ainda me respondeu para o WhatsApp pode você tem evidências bastante robustas aí a teu favor poxa que bom escreveu isso no WhatsApp para mim a reunião terminou por volta de 10 horas quando deu 11 horas da manhã fui para a reunião com o Roberto e ali fui pego de surpreso sendo demitido por ter descumprido uma regra da companhia uma política da empresa uma hora uma hora da tua explicação até a tua demissão só que assim lembra que a reunião foi convocada no domingo ou seja a decisão já tinha sido tomada até onde eu sei aqui eu não posso falar de maneira formal mas parece que a Petrobras foi notificada pela CVM no dia 25 ou no próprio dia 26 até porque dia 25 pela manhã a reunião de conselho foi no dia 24 dia 25 pela manhã o Roberto me ligou porque a gente tinha que tratar de outros temas e até então estava tudo bem com o Roberto não havia nenhum tipo de desconforto do Roberto comigo naquela quinta-feira pela manhã na sexta-feira à noite então tive a convocação para essa reunião e na segunda-feira teve ali portanto o comunicado do meu desligamento por ter descumprido uma política da companhia mesmo com todas essas evidências ainda questionei o Roberto e falou Cláudio não tenho o que discutir mais ou seja a decisão já havia sido tomada antes mesmo até do meu próprio depoimento ali e da apresentação das minhas evidências das minhas provas como na Petrobras meus caros nada absolutamente nada é confidencial se vocês voltarem na ocasião lá 22 23 de março de 2021 a reunião de conselho que decidiu pela venda da Relan foi no dia 24 no dia 22 e 23 já circulavam informações da venda informações extremamente relevantes estratégicas da venda da companhia de onde que vazou isso de poucas pessoas que tiveram acesso àquele documento então evidentemente que o meu a motivação do meu desligamento não deu 15 minutos que eu recebi o comunicado do Roberto jornalistas de tudo que é tipo de jornal começaram a me ligar querendo saber se eu queria me pronunciar sobre a denúncia de insider trader da minha que foi a motivação da minha demissão informação privilegiada que tu queria te aproveitar informação privilegiada que o termo técnico em inglês é insider trading insider trading é crime naquele momento foi um rolo compressor que eu vivi as minhas filhas eu tenho uma filha de 23 uma filha de 18 anos começaram a ser atacadas no twitter no instagram que o pai é corrupto que o pai é isso que o pai é aquilo e os sindicatos tripudianos e aí um projeto que eu comandei que foi a mudança do modelo de gestão do plano de saúde da Petrobras e o que é importante dizer aqui nós não alteramos em nada o benefício do plano de saúde nós alteramos o modelo de gestão trazendo expertise trazendo qualificação no setor de saúde suplementar coisa que até então como um departamento da área de recursos humanos tinha uma série de deficiências e deficiências de tecnologia deficiências de controles deficiência de capital humano para fazer gestão o quarto plano de autogestão desse país um negócio de mais de 3 bilhões de reais e óbvio que os sindicatos são totalmente contrários a isso e de novo por denúncias vazias aí eu passei a ser o insider trader e passei a ser um corrupto que tinha interesses na privatização do sistema de operação de gestão de saúde do plano de saúde da Petrobras meus caros o plano de saúde da Petrobras já é privatizado há muito tempo porque os médicos hospitais clínicas são todas privadas então já é privatizado e continua nada alterou de novo no benefício mudou só o processo de gestão do plano no entanto os sindicatos levantaram essa bandeira e começaram a divulgar que eu sou corrupto que o Roberto é corrupto que mais um grupo de 20 tantas pessoas são corruptos numa denúncia vazia que foi feita no Ministério Público do Rio de Janeiro foi feita no TCU na Justiça Federal e a mídia sem nenhum tipo de checagem se isso era fato ou não deu uma amplitude de maneira que hoje a minha reputação eu como executivo com mais de 30 anos de carreira estou com a minha reputação evidentemente comprometida por conta dessa denúncia vazia desse ataque frontal aquilo que eu comandei aquilo que eu executei para o bem da companhia aquilo que eu era cobrado pelo conselho de administração aquilo que eu era cobrado pelo órgão federal existe uma secretaria do governo federal que é a secretária que asseste que ela orienta e coordena os trabalhos das estatais lá em 2018 foi aprovada uma resolução chamada duas resoluções seja par 22 e seja par 23 que as estatais tem prazo para implementar até são quatro anos para implementação e para implementar essas duas resoluções passa por uma negociação de acordo coletivo que foi realizado passa por uma melhoria do processo de governança e de controle do plano de saúde que foi realizado e que seguiu as melhores práticas de governança quem desenhou a estrutura dessa nova governança foram empregados de carreira da Petrobras que estudaram teve um grupo de trabalho formal que construiu este processo mas quem era a cara da liderança e da condução desse processo o Cláudio Costa então vamos matar o Cláudio Costa matar no sentido reputacional e conseguiram então volto aqui para o poema do Charles McKay o episódio lá da Margaret Thatcher nós fizemos inimigos inimigos que tem uma capacidade e um poder junto à mídia que não tem nenhuma e lamento muito isso que a gente vive é tal das fake news elas abalam assim sem nenhum tipo de responsabilidade meus caros eles não tem nenhum compromisso com a verdade nenhum compromisso com a verdade e elegeram um inimigo durante os meus dois anos e pouco lá na companhia pode pesquisar pode pesquisar nos sites das entidades sindicais da própria FUP até onde eu sei nada mudou na condução do RH que está lá agora veja se eles colocam nomes dos líderes dos diretores dos executivos que estão comandando hoje o RH da companhia não colocam nome eles usavam o meu nome porque eu não era concursado eu era um ser estranho aquele ambiente no início batiam na tecla no início não até hoje dizem que eu era um um cara do João Dória na Petrobras eu nunca fui um cara de João Dória nunca fui um cara de Bolsonaro eu sou um executivo um profissional que estava ali a serviço da execução de uma estratégia estabelecida e aprovada pela autoadministração da companhia mas eu estava vendo aqui até dentro dessa denúncia Cláudio na Carta Capital tem uma matéria que eu vou colocar na show notes a Carta Capital ela tem basicamente uma tese da Federação Única dos Petroleiros basicamente os sindicatos são citados explicando como tu fazia mal para a companhia e tal como era uma tentativa de desmonte a Carta Capital basicamente reproduz a tese dos sindicatos me diz uma coisa isso já aconteceu faz uns quatro meses e qual é a perspectiva que tu acha que vai acontecer com a Petrobras e como é que isso porque Petrobras quer ou não os brasileiros todos estão ligados a Petrobras então a minha dúvida o que tu acha depois de tudo isso que tu passou e do que vai acontecer enfim do que seguiu na gestão qual é a tua expectativa em relação à empresa numa perspectiva numa perspectiva de curto prazo a Petrobras até por conta do seu estatuto o preço de paridade internacional dos derivados não tem como não cumprir se não cumprir os administradores que lá estão conselheiros e diretores terão sérios problemas com os acionistas privados chamadas class actions poderão voltar então há que se manter esse preço de paridade internacional então a Petrobras ela está protegida por isso do outro lado esses dois anos e pouco da gestão Castelo Branco nós reduzimos muito custo reduzimos custos de todas as formas a redução da dívida também da Petrobras que redução de dívida você paga menos juros pagando menos juros você tem uma eficiência nos próximos anos posso dizer que a Petrobras ela vai arrebentar em geração de resultados os resultados serão muito positivos para mudar isso tem que fazer muita bobagem para que isso não aconteça perfeito para o Lula assumir e fatiar toda essa Petrobras pegar todo esse lucro ainda leva um tempo mesmo que o Lula venha vencer a eleição e a turma lá assuma a gestão do país e volte a assumir a Petrobras para mudar este rumo aprovar uma mudança de estatuto obviamente que o acionista controlador do governo federal tem poder sobre isso mas o nível de problemas que vai trazer de instabilidade para o país vai ser muito ruim e eu não acredito que isso aconteça realmente não acredito aqui é uma crença sim então assim a Petrobras ela vai performar muito bem ainda nos próximos anos agora os rumos da companhia a médio e longo prazo a gente efetivamente depende de uma de uma de quem vai assumir o país e com que propósito que ele vai vai assumir o comando do país e dar ou não continuidade a essas políticas se Jair Bolsonaro continuar e seguir com a agenda de privatizações eu acredito que no início de um segundo mandato outras privatizações aconteçam mas Petrobras ser privatizada eu não acredito efetivamente não acredito para o bem do país deveria ser se ainda conseguir vender neste governo conseguir vender mais uma refinaria será um grande das sete oito refinarias que estão no plano de desinvestimento se conseguir vender agora nesta gestão até 2022 uma segunda refinaria terá sido um baita de um resultado mas dado o contexto político que a gente vive acho muito difícil pode ser que me surpreenda positivamente aqui então Paulo de maneira bem objetiva aqui é uma empresa extraordinária é uma empresa que merece todo o respeito dos brasileiros do mundo inteiro mas a gente tem que ter muito pé atrás com essa companhia nesse ambiente estatal neste país sim essa pergunta foi feita até por um patrão por coincidência o Antônio Luiz Calmon Filho fez essa mesma pergunta a possibilidade deve ser totalmente privatizado já foi respondida mas tem um outro patrão que fez uma pergunta aqui que é o Pedro Borges ele pergunta aqui deve ter uma correlação com o que aconteceu na Lava Jato e tudo mais quanto realmente a Petrobras está protegida em termos de governança e quais medidas foram tomadas nos últimos anos para evitar os abusos do controlador isso é uma dúvida que eu tenho também pode ocorrer uma Lava Jato na frente pode ocorrer outra coisa semelhante ou ela teve algumas tomadas decisões internas que protegeram ela olha Julio a minha visão que é o seguinte a Petrobras evoluiu muito em controles em processos começou lá já na gestão Pedro Parente o nível de visibilidade que tem essa companhia o acompanhamento eu acho que é muito difícil voltar a ter um petrolão mas de novo enquanto estatal é muito difícil dizer que não terá corrupção em outros níveis da organização não nos padrões nos portes de petrolão de Lava Jato mas alguma sempre vai estar exposta a algum tipo de desvio de não há controle à prova de maus gestores de gente má intencionada a diferença é que quem fizer isso vai ser pego isso eu posso dizer que será pego também pelos sistemas de controles mas até pela própria até pela própria exposição que hoje essa companhia tem o nível de exposição da Petrobras é um negócio impressionante voltando ao meu episódio aqui voltando ao meu episódio da venda das ações até agora eu não consegui entender no dia 29 antes da hora do almoço o Roberto me demite durante a tarde toda a imprensa querendo conversar comigo explorando o episódio quando o mercado fecha a área de relações com investidores a área de assessoria de imprensa solta um comunicado esquisito demais dizendo do meu episódio pontual da venda das ações a Petrobras nunca fez isso eu não sei o quanto aqui os ouvintes e vocês também sabem disso eu não fui o único gerente executivo demitido por isso existe um outro gerente executivo está na mídia que também foi demitido por uma transação bastante parecida com a minha o que tem em comum entre ele e eu que ambos não éramos concursados da Petrobras nós éramos profissionais que vieram de mercado mas nós sabemos que outros executivos concursados de Petrobras que são presidentes de conselhos de subsidiárias da Petrobras também fizeram movimentações vendas de ações durante o período de vendação e nada aconteceu com essas pessoas então assim juntando o meu episódio com a tua última pergunta não que haja algo de irregular no que essas pessoas fizeram até porque teria que de fato ter aqui uma análise mais profunda de como elas fizeram essa transação e o que está por trás disso mas o fato é que nós tivemos aqui dois pesos e duas medidas no meu caso que fui corajoso e talvez louco o suficiente para desafiar o sistema da maneira como nós fizemos eu fui exposto de uma maneira covarde de todas as formas o outro executivo que também foi demitido ele foi demitido um mês depois de mim não teve nenhuma publicidade e outros executivos da companhia que são concursados nada aconteceu com eles então existe uma frase lá dentro da Petrobras que aos amigos tudo é possível aos inimigos o Simpep o Simpep é o sistema de procedimentos e políticas da companhia então para quem não é amigo para quem não é não compactua com aquele com aquele ambiente você vai ter ali a aplicação da lei da forma mais cruel possível para quem é amigo permite-se aí alguma certa flexibilidade como é no mundo inteiro como é em toda e qualquer organização o processo analítico do episódio ele existe aí para isso e eu de fato ali no meu episódio não tive oportunidade de me defender em hipótese alguma uma outra pergunta de patrão que essa é uma pergunta que a gente faz seguida aqui no episódio que a gente está falando especialmente de coisas relacionadas ao Estado pergunta do Júlio César se a gente privatizasse a Petrobras agora o que que isso melhoraria o dia a dia do brasileiro olha respondendo ao Júlio César nós teríamos de largada muitos investimentos nesse país a entrada de capital estrangeiro seria cavalar gerando muitos empregos com a exploração de petróleo produção de todos os derivados venda de derivados para o país você traz competição você trazendo competição concorrência você traz pressão nos preços você reduz você força maior eficiência de todos esses agentes naquele determinado setor então traria redução dos combustíveis geraria emprego geraria tributos royalties então assim o benefício para a sociedade seria extremamente positivo isso não vale apenas para a Petrobras isso vale para qualquer estatal isso vale para qualquer segmento onde tenha presença estatal mas a pressão estava grande o Roberto Castelo Branco saiu logo depois você saiu em março ele saiu logo depois o anúncio da saída do Roberto acabei não explorando aqui Júlio lembra que eu vendi as ações no dia 18 pela manhã no dia 18 à noite teve a live do Bolsonaro aquelas lives que ele faz todas as quintas-feiras onde ele dizia que algo aconteceria na Petrobras porque no dia 18 durante o dia a Petrobras fez um reajuste dos preços dos combustíveis que desagradou muito uma certa camada da população brasileira em especial aos caminhoneiros não entro aqui no mérito no julgamento de valor se é certo ou errado de fato ali a Petrobras ela estava exercendo aquilo que prevê o seu estatuto da sua política de preços alinhados com os preços internacionais então na quinta-feira à noite o Bolsonaro disse que alguma coisa aconteceria na Petrobras no dia 18 de fevereiro dia 19 de fevereiro na sexta-feira ele anuncia a saída do Roberto e a indicação do general Silvio Luna para assumir a companhia não se discute aqui eu particularmente não discuto a decisão do presidente da república ele tem o direito de fazê-lo só que a forma como ele fez do ponto de vista de governança do ponto de vista de compliance do ponto de vista até de respeito a um profissional da história do Roberto Castelo Branco foi assim muito feia aquela maneira como conduziu então a saída do Roberto foi anunciada já em meados de fevereiro lá no dia 19 de fevereiro em princípio a minha saída ela provavelmente ela ocorreria depois que o Roberto saísse porque de fato eu estava muito atrelado ao projeto e a liderança do Roberto Castelo Branco não tem nenhum demérito nisso vou só fazer aqui um exemplo de uma experiência anterior minha eu quando cheguei na TAM a convite então presidente do conselho de administração Maria Cláudia Amaro filha do comandante Rolim lá no final de 2009 ela quando me perguntou se eu aceitaria assumir a vice-presidência de recursos humanos da TAM ela me disse Cláudio eu preciso resgatar a cultura do tapete vermelho do meu pai o legado do meu pai a TAM cresceu demais por ela ter crescido demais a gente acabou perdendo um pouco dessa qualidade do serviço a gente precisa resgatar essa cultura do tapete vermelho do serviço em primeiro lugar para os nossos clientes e passageiros depois quando concluiu-se a fusão e que houve ali a integração LAN e TAM criando efetivamente a LATAM nós tivemos ali o comando do Chile que estava encarregado na gestão da nova companhia que se formou a LATAM que era um processo de desrolinização da TAM eu entrei para resgatar a cultura do comandante Rolim quando assumiu a LATAM a LAN assumiu a gestão não fazia mais sentido eu que defendia tanto e trabalhava de maneira tão empenhada no resgate da cultura do comandante Rolim eu não era mais eu não era compatível a um projeto de desrolinizar a LATAM então era melhor eu sair da companhia e com o Roberto Castelo Branco eu entrei para trazer para sustentar os cinco pilares estratégicos da sua gestão até aqui eu tenho visto e tenho ouvido o presidente Silvio Luna defendendo esses pilares mas evidentemente que eu estava de novo muito atrelado ali ao modelo de gestão do Roberto Castelo Branco era natural que eu saísse da companhia eu certamente não ficaria mas como eu ouvi de um colega lá de Petrobras Cláudio você saiu na hora certa da forma errada porque de fato eles aproveitaram esse episódio para para me atacar de todas as formas e conseguiram hoje que eu eu tenho sim uma questão chamada ouvi de dois headhunters hoje eu sou bola preta para qualquer processo de volta a mercado nos últimos 12 anos eu ocupei cadeiras relevantes em grandes organizações então como como voltar ao mercado de trabalho enquanto não tiveram o processo de CVM encerrado né eu já tive duas audiências com CVM o processo está andando as perspectivas são bastante positivas porque as evidências elas são muito claras então eu realmente acredito que isso deva ter um final positivo a meu favor agora é aguardar de novo é uma crença pois é uma pena ver que a pessoa que entra para reformar o sistema estatal que é anti-reforma é sai e sofrendo por ter participado na tentativa de fazer o negócio mas queira ou não 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 existe outra alternativa se não fechar essas empresas reformar elas tentar diminuir de alguma maneira precisamos de gente fazendo isso senão vamos ser sempre a gasolina mais cara do mundo Cláudio considerações finais e se tiver uma dica de livro não que ilustre o episódio mas qualquer assunto que tu ache mais relevante para aquilo que tu conversou hoje por favor este é um livro que eu recomendo todo brasileiro deveria ler deixa eu anotar aqui é qual o nome? Roberto Paduan Petrobras uma história de orgulho e de vergonha este livro eu recomendo o título é bom o título ela soube fazer ele resgata desde lá da criação da Petrobras até mais ou menos 2016 logo um pouco antes da de que o Michel do Michel Temer desculpa do Pedro Parente Pedro Parente assumir a companhia então ele esse livro relata com muitos detalhes a história dessa companhia e responde de uma forma geral o que a gente está tratando aqui a Petrobras tem jeito? não a administração tem jeito? não nos moldes que nós temos hoje impossível impossível na nossa estrutura política nosso sistema político impossível impossível teria chance se fosse privatizada mas qual a chance dessa companhia ser privatizada? ou qual é a chance de grandes estatais a gente vai levar vamos lembrar a última grande privatização que nós tivemos no país foi lá em 97 no final do governo Fernando Henrique Cardoso o que teve de grande privatização nesse país desde então? estamos agora às portas e ver o sistema Eletrobras e eventualmente os Correios poxa que bacana tomara que de fato aconteça isso a Petrobras enquanto empresa vendeu muitos ativos vendeu muitas unidades mas isso não é a privatização que trará efetivamente concorrência e competitividade para o país então a gente vai ter a cada 25 anos algum movimento de privatização então daqui 200 anos talvez a gente tenha um país muito diferente nós não veremos é exatamente interessante obrigado por essa mensagem final acho que corrobora com que a gente nós que estamos de fora imaginamos que é lá dentro é muito bom ter esse relato de alguém que está no front que esteve no front tu voltaria para o front tu voltaria para uma empresa pública assim tivesse um convite Júlio aquele bom e velho ditado né cachorro mordito por cobra tem medo de linguiça hoje quatro meses depois eu hoje é dia 29 né 29 você está fazendo exatamente quatro meses hoje hoje é aniversário vou cantar parabéns para mim né quatro meses do escândalo eu teria que acreditar demais mas acreditar demais em quem assumir a presidência da república desse país isso é difícil então tu não vai voltar tu não vai voltar ele vai me matar eu vou falar aqui tá mas eu vou eu vou tomar o risco aqui se um Salim Matar da vida virasse presidente da república olha eu assumiria eu voltaria eu aceitaria novamente mas qual a chance qual a possibilidade de um Salim Matar ele mesmo aceitar né eventualmente ser eleito aí para um cargo desta magnitude eu acho que tem todas as condições o país merece né mas de novo o sistema como diz ali o capitão nascimento no filme né o sistema a gente já sabe como ele conclui a frase né o o o Brasil merece um Salim Matar mas eu não sei se o Salim Matar merece um Brasil não sei se o que fariam com a vida dele a quantidade de mentiras o que esse camarada ou qualquer um sério qualquer um que assumir com as com a melhor das intenções assim tem que estar muito disposto a de fato enfrentar esse sistema verdade agradecer o teu trabalho porque queira ou não para quem as pessoas aí que não sabem como é que funciona a Petrobras e tinham investimentos na Petrobras a economia que vocês proporcionaram isso tudo a melhoria vocês fizeram impacto pelo menos prestação ajudaram muitas pessoas que estão por aí ajudaram na eficiência da empresa e é isso são soluções temporárias mas que ajudam quer ou não então parabéns e torço aí para que acabe de uma vez esse teu processo ter tudo certo e tu consiga te recolocar no mercado uma iniciativa privada onde o mérito não é mal visto então obrigado pelo teu tempo Claudio obrigado por ter feito isso obrigado por ter feito isso ter enfrentado sindicatos isso é hercúlio parabéns por enfrentar esses sindicatos que são os mais fortes do Brasil parabéns é um exemplo para os outros que podem entrar num lugar que tu esteve parabéns obrigado obrigado Julio obrigado Paulo e assim com uma mensagem a gente já tratou da primeira de uma mensagem deixa eu colocar uma outra coisa aqui que é importante nesse período a população brasileira merece saber em custo de pessoal num horizonte de quatro anos são sete bilhões de reais que foram reduzidos na gestão Castelo Branco em custo de pessoal sete bilhões de reais e em passivo atuarial foram outros treze bilhões por conta do plano de saúde então isso para o bem e a saúde financeira da companhia é extraordinário é extraordinário esse resultado só que do outro lado quais são as as ferramentas que quem não quer isso adota essa denúncia no Ministério Público TCU com relação ao plano de saúde ela é muito clara não mexa com a gente porque a gente tem ferramentas para prejudicar a sua vida então quando se trata da questão do eu tenho que defender o meu CPF quem é que vai assumir um desafio e fazer acontecer novamente fica aí uma reflexão perfeito bem valeu Cláudio excelente ótima reflexão valeu Cláudio obrigado Paulo obrigado Júlio um abraço para todos abraço até mais para quem quer investir em startups tem a CapTable nossa patrocinadora desde o início do programa praticamente CapTable cresceu demais desde que a gente começou a CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também então fica a dica pessoal vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis estão todos no site da CapTable você pode procurar eles através do nosso link tapa do meu invisível ponto com ponto BR barra cap então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país com a digitalização da economia é a